As regras que valem pra Bolsonaro, valem pra Lula, e esse relógio não pertence ao presidente. Ah, mas Bolsonaro vendeu e embolsou a grana. É irrelevante. Se vendeu e embolsou a grana, se colocou no pulso, se jogou no mar, se deu pra outra pessoa, não importa. Não é deles. Nem o Piaget pertence a Lula, e nem o Rolex e o Patek Philippe pertencem a Bolsonaro. Tá? Esse é um ponto. Então o Lula tem que devolver esse relógio agora. O outro ponto é... Os pecados de Lula não redimem Bolsonaro. Ah, mas o Lula... O Lula é outra coisa. Do Lula a gente tá tratando agora. E os pecados de Bolsonaro também não redimem Lula. Lula surrupiou esse relógio. Ah, mas ele não sabia. Ah, foi... Bom, não importa. A regra é essa, a lei é essa, e ninguém no Brasil pode alegar desconhecimento de lei ao não cumpri-la. Esse relógio não pertence a ele. Assim como os demais não pertencem a Bolsonaro. Pouco importa se um surrupiou deliberadamente e o outro acidentalmente pensou, não, eu acho que esse é meu, é um presente pessoal. Não nos importa. Não é deles. Tá? Então tratemos aqui do escândalo de um e do escândalo de outro sem misturar os dois, porque isso aí é a receita pra confusão. Veja, aquele cara acabou de pegar e bababá. Ah, mas o outro tinha feito pior. E pronto. É a interdição da discussão séria a respeito do assunto. Porque senão a gente só vai poder falar de corrupção quando alguém igualar o petrolão. A gente só vai poder falar de crimes contra a saúde pública quando alguém for tão virulento quanto o Bolsonaro foi durante a pandemia. Não é uma boa receita pra um país. Então o que Lula fez é grave. Esse relógio tem que ser devolvido imediatamente. E independentemente das investigações, que tem que continuar a todo vapor pra gente saber exatamente o que aconteceram com as joias entregues a Bolsonaro. E ponto final. E ponto final.